Música Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ E hoje eu vou trazer aqui pra vocês o jogo On Rush Então galera, vamos lá Seguir pro novo desafio lá no Superstars No Superstars, a gente estava aqui no Star Power Vamos agora pro Snowbound Vamos lá, Snowbound Da tradição, precisamos de um novo desafio Porque é claro, descer a montanha em disparado durante a noite já virou clichê Mas e agora? Enquanto tem gente que joga a toalha quando fica meio friozinho Ou quando o céu está coberto de nuvens negras Nós perseveramos Nada vai estragar a nossa festa Os fãs de On Rush estão pilhados para ver esses pilotos ousados Batendo de frente uns com os outros Independente do que a mãe natureza jogar no caminho deles E aí, vai encarar? Vamos nessa Snowbound Pounder Shift Vamos lá Primeiro desafio aqui Desafio da partida Vamos lá Desse aqui, o narigudo não vou escolher não Vamos por esse aqui mesmo Que é um veículo novo Só moto, filho Só moto Vambora Vambora Que esse time da OK aí é fogo É fogo Vambora Parece que está mais difícil esse jogo, hein Essa fase aqui está mais difícil, hein Deixa os caras passar E agora vamos atrás dos caras Vamos atrás dos homens Vamos atrás dos homens Vamos atrás dos homens Vamos atrás dos homens aqui cara na hora do na hora da perseguição controle descarregou vambora gente quando deu fala sério em porra tá perdendo já bora tomo jogamos pra fora to de brincadeira joguei dois mais outro opa acertei mais outro sem querer o 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 estão praticamente na frente agora e agora pronto vitória negão na raça o 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 galerinha deixe seu like inscreva-se no deixe aquele comentário eu vou ficando por aqui até a próxima fiquem com Deus um abraço fui